Música Estamos de volta, lembrando que amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Ipiranga de Erechim joga fora de casa às 17h diante do Cuiabá. Mas Nelson Guerra, nós estávamos conversando no intervalo para o pessoal da Vale TV, para o telespectador da Vale TV, que está nos acompanhando aqui no Vale dos Sinos e também pela internet, um pouco aí da tua biografia. Tu tem, digamos, alguns resultados muito positivos com o pessoal de dois irmãos, é verdade? É, é a mesma coisa com uma família para mim, né? Aquele pessoal de dois irmãos, trabalhei três anos no sete dois irmãos, né? Até inclusive uma coisa bem gozada, que daí o próximo ano que eu agarrei que eles dão uma parada, o rival deles queria me contratar e eu não quis ir, porque eu criei ali que nem fosse uma família, né? O Vila, o Sete e o União, né? Daí o Vila, o Vila veio para fazer proposta para... Daí eu já falei com eles, né, que dificilmente não era problema de dinheiro, né? É que eu me considerava a mesma coisa que uma pessoa da família dos sete, né? Então foi um time que eu gostei de admirar, trabalhei muitos anos com eles, né? Daí depois de lá eu fui para a Associação Sapiranga, onde é que eu trabalhei três anos também na Associação Sapiranga, né? Por incrível que pareça, nós perdemos um título invicto, né? Perdemos nos pênaltes, em Lajado, né? Foi os três jogos, os três jogos 0x0. Daí na penalidade, no terceiro jogo, que foi em Lajado, nós acabamos perdendo o título para o Guarani de Venâncio. Foi onde é que o Guarani de Venâncio veio disputar a primeira divisão, né? Naquele ano que ficou campeão em cima da Associação Sapiranga. E perdemos o título invicto. Pô, mano! Então, bonita campanha na Associação Sapiranga, no 7 de setembro e no... No Ivo Tito, treinei o Ivo Tito, Nova Petrópolis. Alguns clássicos, Vila 7, daí? Meu Deus do céu, que coisa de louca, é a mesma coisa que um Grenalva. Sai alguma fumaça, né? Sai aí, aí bota fumaça nisso, cara. Mas o futebol é bonito, cara, isso aí, né? Eu fui conhecer o Tuco Intermed no esporte, né? E eu tiro o chapéu para ele, cara. O trabalho que esse cara faz, olha, não é fácil, cara, disputar os campeonatos que ele disputa, cara. O pessoal tem que cooperar com um trabalho bonito que ele faz para essas crianças, cara. Então, eu admiro muito, sempre admirei o trabalho do Tuca nesse aspecto, né? Então, eu fico sentindo os empresários não enxergar isso aí, né? Que nem o Hans, esse cara é fora de sério, mas precisava de uns 4, 5 desse aí dentro de Novo Hamburgo, né? Então, eles tinham que ir lá conversar com o Tuca, ver o trabalho, cara. É um trabalho fantástico. E o pessoal é incrível, porque parece que eles não enxergam isso aí, cara. Então, o cara desse aí, o cara tem que valorizar, cara. Eu admiro. Olha quantos anos o Tuca batalhando lá, cara, ajudando essa criançada. E o pessoal de Novo Hamburgo, que tem poder aquisitivo para ajudar, poderia dar uma mão para ele, cara. Que nem esse campeonato aí, ligar o chão, cara. As viagens que tem, tudo custo de arbitragem. Então, eu acho que o pessoal tinha que procurar olhar para uma pessoa dessa e valorizar, né? Ele podia estar com a família dele. O trabalho dele é americano, americano. Entendeu? Então, uma hora que esse rapaz lá, quem é que vai tocar isso aí? E sem contar, desculpa interromper, Nelson, as categorias de competição, o Clóvis, o americano, faz também um bonito trabalho no social também. Projeto social, né? A gente tem duas situações. Uma é a competição, né? E outra é o projeto social, onde ali participa mais aquele menino que não tem muita qualidade para jogar competição, né? Mas gosta de jogar futebol. E não tem condições também, né? Então, o americano, com a ajuda de alguns parceiros aí, a gente manteve esse ano com muita dificuldade o projeto, né? Porque é o segundo ano que a nossa prefeitura deixa de ajudar, não só o americano, como outras entidades aí que também eram ajudadas com subvenções, né? E isso faz bastante falta para a gente fazer um trabalho de qualidade. Mas o americano se propôs a dar continuidade a isso, porque a gente acha que é muito importante dentro do bairro Canudos, esse projeto social para dar condição para aquela criança que gosta de jogar futebol e o pai não tem condições de pagar financeiramente. E quantos meninos são abrigados nesse projeto social do americano? Hoje a gente está com 100 meninos. A gente já trabalhou com 300 meninos no projeto social. Mas devido à situação, a gente não tem como fazer para mais de 100 meninos. E Clóvis, o americano, comentamos no bloco anterior, envolvido na Liga da Encosta da Serra, nessa parceria com o Liberdade na categoria Juvenil, claro, também envolvido com outras categorias na Liga da Encosta da Serra e também está jogando a Sulicamp e também a Noligaf, aliás, a Noligaf, que terá rodada nesse final de semana. Apesar de todo esse transtorno aí que essa greve dos caminhoneiros está dando, eu até achei que não ia sair o nosso jogo, porque o pessoal vai vir de Santa Maria, mas hoje eu falei com o Rui lá, que é o responsável da equipe do Novo Horizonte e ele confirmou que eles vão vir, até porque eles têm ônibus próprios, e ele disse, ó Tuca, fica tranquilo que eu já garanti o combustível para nós ir aí e pode aguardar que o jogo está confirmado. É domingo às 11 horas? É domingo, a gente vai jogar três jogos a partir das 11 horas, que é a 06, a 05 e a 04. E Clóvis, na semana passada, além da Noligaf e também da Lifesa, o americano também fez alguns jogos com o Esporte Clube Novo Hamburgo pelo Galchão Solicamp. Isso, a gente jogou sexta passada no Estádio do Vale, na Grama Sintética, né? Debaixo de chuva. Debaixo de chuva e frio também, cara. E a gente jogou três jogos lá com o Novo Hamburgo e foi a categoria 06, 04 e a 03. Foi uns belos jogos lá, apesar da chuva e do frio. Mas a Grama Sintética ajuda nessa parte aí, não atrapalha muito, né? Só o frio, cara. E quarto também a gente teve em Voti, né? Quatro jogos, hein? Jogamos quatro jogos lá, cara. Entramos noite adentro com o frio do cão, cara. O último jogo lá, os meninos não conseguiam desamarrar a chuteira de encarangado que estavam os dedos das meninas. Nos eucaliptos, os jogos? Sim, foram nos eucaliptos. Começou às quatro horas, né? Com o Juvenil. Depois a 03, a 05 e a 04, cara. Terminou a 10 horas da noite os jogos, cara. Nelson, quantos meninos estão no sub-17 da nossa parceria do Liberdade com o Americano? É, nós temos até agora na faixa de uns 25 garotos, né? Entendeu? Daí tem, tá aberto, né? Tem, se algum garoto quiser se apresentar, entendeu? Tá aberto pra fazer teste, pra gente chegar, procurar montar uma base boa por ano que vem, né? Outra coisa que eu fico sentido, que nem o caso do esporte, né? Que é uma coisa social que tu tem que, principalmente, fazer um trabalho com essa garotada de bairro que não tem condições, né? Eu fico sentido liberdade, né? Uma sociedade aqui, ali, tá quatro anos fechado, cara. Eu fico apavorado. Tudo problema político, cara. Então, a gente que trabalha no esporte, que faz esse trabalho social, a gente fica sentido, né? Nós jogamos contra um time de Caxias, eu tive que fazer, dar o lanche pra eles embaixo de uma árvore lá, cara. E a sociedade fechada, cara. A sociedade que teria que dar o suporte pra equipe que ostenta o nome da sua liberdade, né? Daí entra a gestão, sai e entra. É a mesma coisa e até agora não foi solucionado o problema ali, cara. Então, a gente fica sentido, né? Que a gente faz esse trabalho social, né? E é ruim pra, principalmente, aquilo ali é da comunidade, né? Uma coisa fechada, a terceira idade fazia os bailes ali. A terceira idade vai lá, fala comigo. Eu disse, eu não tenho nem o que eu explicar pra vocês. Eu já fui atrás, já fui na Câmara de Vereadores. Já foi passado, já foi cobrado. E até agora, nada. Eu não sei o que que tá acontecendo, cara. Então, a gente fica sentido, né? Que a gente faz um trabalho, um trabalho bonito, uma área bonita de esporte. Daí, até andava querendo falar lá que ia fechar agora, que a prefeitura ia fechar pra fazer pista de skate e uma praça. Pois não cuida das praças que tem aí, vão fazer nova praça. Não consigo entender isso aí. Então, eles vejam de ajudar, entendeu? Um trabalho social. Parece que eles não gostam do trabalho social. Parece que eles não gostam das pessoas que fazem um trabalho comunitário. Entendeu? Então, isso aí que eu fico sentido, né? Quatro anos, uma sociedade lá abandonada. E falando do seu liberdade, é impossível de esquecer do campeonato Varziano. Será que vamos ter o Varziano esse ano? Eu tive na primeira reunião, até inclusive eu fiquei surpreso. Eu tive na primeira reunião e foi estabelecido que ia sair um torneio só de veterano. Um torneio início. Um torneio início. Daí eles estavam com a ideia de fazer o torneio início no campo do Novo Hamburgo. E daí, não sei se conseguiram o campo ou não. Aí fizeram nova reunião e ia sair o veterano. Mas nessa nova reunião eu não fui chamado. Entendeu? Então, nós íamos entrar com o veterano. E eu não sei o porquê que eles não entraram em contato comigo, né? Daí parece que ia sair o torneio no campo do americano. Mas o Tuca me falou que parece que não deu o torneio porque tinha só três times que se apresentaram para o campeonato. Falando um pouco da Série B do Campeonato Brasileiro, os dois representantes gaúchos estarão em campos nesse sábado à tarde, a partir das 16 horas e 30 minutos. O Brasil de Pelotas no Bento Freitas recebe a equipe do Londrina e o Juventude vai até Sorocaba enfrentar o São Bento lá no interior de São Paulo. Lembrando que nesse momento o Juventude é o 16º colocado e o 17º colocado é o Brasil de Pelotas dentro da chamada zona de rebaixamento. Mas Clóvis, tu que acompanha muito o futebol gaúcho, em especial o futebol aqui da nossa região, na tua opinião, o Esporte Clube Novo Hamburgo nessa situação difícil para o jogo de domingo, é possível ainda a classificação? É, eu não consegui olhar nenhum jogo do time do Novo Hamburgo, né? Mas pelo que eu estou vendo aí, está bem difícil, né? Mas o futebol tem muitas surpresas, assim como foi o gauchão esse ano, onde todo mundo já contava o Novo Hamburgo, um time rebaixado, e na última rodada, não dependendo só dele, conseguiu escapar do rebaixamento. Então, está em aberto, eu acho que é muito difícil o Novo Hamburgo classificar, mas o futebol tem uma caixinha de surpresa, como diz o nosso amigo, né, cara? E falando do Igrejinha, Clóvis, como é que tu avalia o Igrejinha depois de, se não estou enganado, de cerca de 20 anos na divisão de acesso do futebol gaúcho, o Igrejinha que conseguiu se manter aí na divisão intermediária do nosso futebol? É, o Igrejinha foi mal, né? Pelos resultados de campo, eles foram, eu acho que eles foram muito mal, assim, acho que ganharam um jogo só durante a competição toda, mas atingiram o objetivo que era se manter no acesso para o ano que vem, então, parabéns para o pessoal da Igrejinha que se manteve no acesso. Nelson, agradecendo a tua participação, então, no programa Esporte na TV da noite de hoje, o teu recado final, aquilo que eu não te perguntei para o telespectador da Vale TV. O meu recado é pedir para o pessoal nos apoiar lá nesse projeto americano, né, eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho, né, honrar o nome do Liberdade e o nome da sociedade americana. E agradeço aí pela participação aí, o convite que foi feito e espero ter mais vezes aqui contigo aí. Uma boa noite. Seja sempre bem-vindo à casa, aqui ao Esporte na TV, o recado final do Clóvis aí, desejando sucesso aí nessa nova parceria agora americano e liberdade dentro do Sub-17 e também as outras categorias do americano, o americano que valoriza aí muito a categoria de base aqui da nossa região. A gente só agradece pelo espaço, né, Daniel? E aproveitando também para convidar, se alguém quiser comer um ótimo galeto amanhã, o americano vai estar fazendo o seu segundo meio frango do ano, a partir das 11 horas. Temos lá cartão disponível se alguém quiser participar e ajudar o americano. Obrigado e um forte abraço a todos. O valor do cartão? É R$17,00 o cartão, é frango com massa. Opa, olha só que coisa boa, então uma boa pedida para amanhã pela manhã, amanhã pela manhã, a partir das 11 horas, o meio frango do americano. Mais uma vez, então, agradecimento da participação do Clóvis e do Nelson. O Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, desejando sorte ao Esporte Clube Novo Hamburgo nesse final de semana na rodada decisiva do Brasileirão da Série D. E nesta segunda-feira, nós retomamos ao vivo, a partir das 19 horas e 30 minutos, sob o comando dele, o Valdir Eismann, desejando uma boa recuperação à saúde do nosso diretor Valdir, debatendo a rodada do final de semana nos Brasileirões da Série A e da Série D. A você de casa, mais uma vez, o nosso muito obrigado e fique o convite. Permaneça com a programação da Vale TV. Legenda Adriana Zanotto